Não tem problema nenhum, tá? Só mandar o link. Estamos aqui ligando no clube, gente. Eu faço assim, então, eu faço... Engraçado, esse canal... É... Muito estranho. É, não, o cara colocou que o Renato fechou, vai ter milhares de pessoas assistindo mesmo. Os caras vão estourar de inscritos hoje, mas até aí, tomara que seja de verdade, tá? Alô? Tomara que seja de verdade, tá, pessoal? Tomara que seja de verdade. É, boa tarde. Por favor, gostaria de falar com o Wagner? Não entendi. Com o Wagner e com o Adriano, por gentileza? Só um minuto. Boa tarde, quem fala? Tatiana, é o Marcão. Gostaria de falar com o Wagner ou com o Adriano, por gentileza? Do YouTube. O senhor, que vem de 90, que eu conheço a nossa reunião do Norte, já viu tanta coisa nessa sua vida, Levitamona. E aí? Na escala Levitamona de futebol, como está o feito do Rio Geraldo, né, gente? Alô? Alô? Quem fala? Ô, Wagner, tudo bem? Obrigado por ter me atendido. Ô, Wagner, eu estou ao vivo aqui com o pessoal do meu canal, tudo bom? Tudo bem, e você? É, o Wagner, gente, é o vice-presidente. E está tendo muito fake news aí, muita borbulha em relação ao Corinthians. Fora o show que o Neto está dando na televisão. E eu gostaria de saber a posição do clube em relação ao Renato Gaúcho, essas coisas de se vai ter ou não reforços. O Neto dando um show, falando que o Corinthians não pagou nem as marmitas. Qual o posicionamento do clube, Wagner? Por favor. Você está perguntando para mim em relação ao Renato Gaúcho? É, existe mesmo? Ainda não tem a resposta? Já não está falando que ele aceitou. Não, não tem resposta. Estamos aguardando, está sendo conversado, mas por hora não tem resposta. Quando tiver resposta, com certeza vai ter uma fala oficial do clube. Já, se não for falado pelo presidente, não é oficial. Ah, legal. Sabe por quê, Wagner? Porque, assim, desculpa, está te incomodando, tá? É que está um bondo de fake news. E, assim, aí a ansiedade da torcida aumenta. A gente, olha, deixa eu ver bem claro. Desculpa, Wagner, eu estou não ouvindo porque eu estou numa live, tá? O que está falando, gente, é o vice-presidente do Corinthians. Então fica bem claro que existe a conversação, mas não há respostas. Tudo que estão dizendo aí é fake. Estão usando o Corinthians, ok? Não é isso, Wagner? Isso, não existe nada definido. Quando tiver o nome do técnico, será oficialmente falado pelo presidente. É, legal. Wagner, e outro detalhe. O conselheiro do Corinthians, o senhor José Ferreira Neto, está esculachando o Corinthians aí na TV. O Renato não vim, o Renato não vai receber. Três meses, que não pagou nem as marmitas. Está ficando chato isso, não está? Isso, no momento certo, vai ser respondido para ele, querido. Nós não vamos descer ao nível dele e ficar falando esse tipo de coisa em público. E ele, como conselheiro do clube, deveria realmente respeitar. Mas nós, no momento oportuno, iremos falar sobre isso. Wagner, obrigado. Desculpa ter se incomodado, porque assim, o pessoal estava perguntando aqui para mim, né? E como eu falei que eu estive aí conversando com vocês, vocês receberam muito bem, e me deram... Você mesmo falou que qualquer dúvida eu poderia te ligar para tirar dúvida antes de falar qualquer coisa. Por isso que eu tomei essa atitude de te ligar. Sim, eu estou sendo extremamente claro com você. Sim, é a oposição do Corinthians. Quando o nome do técnico for definitivo, o nosso cliente fará um pronunciamento. Pode ficar tranquilo. Enquanto ao Neto, no momento oportuno, nós vamos tratar do assunto. Eu acho que a gente... Instituição Corinto está acima de tudo. Você, eu, todos os seus ouvintes, nós sabemos disso. Para nós, Corinto está acima de tudo. Nós vamos respeitar. Se ele não respeita, é uma opção dele, tá bom? Ô, Wagner, última pergunta. Saiu também uma notícia ontem à noite, que o Gil pediu para o Flamengo ligar para vocês para liberar o Gil. É fato ou é fake? Não, também não. Também é fake. Aí, galera, tudo fake. Não tem nada, tá bom? É, porque eu bati o pé, porque eu tinha tirado informações com o pessoal do Rio, e o pessoal falou que não existe ação. E o pessoal bateu em outros canais, e falei, gente, o Corinthians não se posicionou. Não, não, não. E o Profute... Nenhuma conversa com o presidente a respeito disso. E o Profute foi acertado, né, Wagner? Não entendi. O Profute foi pago, né? Fica tranquilo. Também está sendo cuidado da maneira como tem que fazer. Aí, galera, está tudo resolvido, então. Wagner, muito obrigado. Desculpa o incômodo, tá? Não. Agradeço a atenção. E obrigado que assim acaba com os fake news. Tem mais centenas de pessoas aqui assistindo. E assim a gente acaba com esse fake news, deixando bem clara a posição do Corinthians. O resto, gente, é tudo blá, blá, blá. Ponto. Grande abraço, Marcão. Obrigado, Wagner. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom, o que vocês preferem? A formação do vice-presidente do Corinthians ou da rede social? Pode escolher agora. Ok? Pode escolher agora.